Rede Brasil Cidadão, com a sua ponta de lança, a Rádio Brasil Cidadão, a ponta de lança dessa obra de 32 anos, que é a obra da pedagogia da sustentabilidade, que traz a alfabetização comportamental. Estamos aqui para mais uma videoaula do Seminário de Sustentabilidade, essa que é a videoaula número 17. É a aula do Ambiente da Liderança. Vocês sabem que todo esse trabalho da qualidade natural tem uma fórmula. Qualidade é comprometimento vezes informação ao cubo. É esse cubo, esse cubo de cristal, esse cubo natural, que, quando passa o raio solar através dele, se compõe em sete cores, que são os sete professores da Escola da Cidadania, através do arco-íris. É esse cubo de cristal que é, assim, a essência desse ambiente de liderança. Não, 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 não queremos essa coisa de dado e ambiente, nem de família, nem de trabalho, nem da sociedade. Queremos informação. E da informação vem o comprometimento. Queremos, sim. Queremos cubos, cubos mágicos, como esse já resolvido. E esse é um cubo de sete faces, porque a sétima face, ela está aqui dentro, é a diagonal, é a maior, é a retangular, que é a dos valores da professora Rosa. Cada face representa um dos professores da Escola da Cidadania, que é, nas sete cores do arco-íris, o comportamento holístico requerido nesse terceiro milênio. E esse cubo, ele está aqui. E vamos falar sobre ele agora, nessa sequência do ambiente de liderança. Ambiente de liderança. Construindo ambientes naturais. Da pedagogia, da sustentabilidade. Aí está o cubo. Esse ambiente é o ambiente da informação ao cubo. A figura que nós queremos geométrica é exatamente a do cubo. No eixo do X, temos a informação da liderança. Quando falamos em informação, é uma palavra muito macro, né? Mas é, realmente, todo o conhecimento da liderança e toda a sua informação adquirida. No eixo do Y, nós temos a informação aos liderados. É todo o conhecimento e a informação que a liderança disponibiliza aos liderados. E no eixo do Z, é a informação dos liderados. E aí, é a participação, efetivamente. Porque, com o conhecimento e com a informação, automaticamente a participação aparece. E a participação dos liderados é o que tem de mais importante em uma organização, em uma sociedade. O ambiente da informação ao cubo é aquele que potencializa a harmonia com a maximização da participação da linha de frente. Então, o que nós queremos são esses cubos. E esses cubos mágicos, representando, justamente, aquela célula de liderança. Quer seja na família, quer seja na organização, ou na sociedade em geral. Mas o que vemos nos ambientes não é esse cubo mágico. Esse é o nosso sonho. O que vemos nesse ambiente da não liderança são essas figuras geométricas aí. Temos a coluna, temos o caixão, temos o paredão, temos o gelo, a pedra de gelo, nós temos a geladeira, e nós temos a lâmina. Existem outras figuras que caracterizam também o ambiente da não liderança, mas nós entendemos que essas seis nos possibilitam entender o que está sendo explicado nessa videoaula. O ambiente coluna é aquele que o eixo do X tem uma liderança desinformada. O eixo do Y é uma liderança com elevada comunicação. Quer dizer, apesar dessa liderança ser desinformada, ela tem fluxo de comunicação para com os liderados. Então, ela tem uma comunicação alta. Mas, infelizmente, o eixo do Z é de baixa participação das pessoas. Existe a deficiência da liderança desinformada ou de baixo conhecimento. Então, essa é a liderança coluna. Aquele ambiente é o ambiente coluna. Vamos ao caixão. O caixão, nós temos uma liderança informada. nós temos uma liderança com baixa comunicação. e nós temos uma reduzida participação das pessoas. Obviamente. caixão, caixão, aquele ambiente foi para a morte. Vamos, então, ao paredão. Paredão, nós temos uma liderança informada. Aqui, ó. Bem informada. É o eixo do X. Nós temos aqui uma liderança com média comunicação, que é o eixo do Y. Mas, nós temos uma reduzida participação das pessoas. Não basta a média comunicação. A comunicação, o eixo do Y, ele tem que ser pleno. Vamos, então, ao ambiente pedra de gelo. Nós temos uma liderança informada. Nós temos uma liderança com baixa comunicação. Aqui. E, obviamente, nós temos, no eixo do Z, uma baixa participação das pessoas. Não precisa dizer que o ambiente está gelado. Vamos, agora, para o geladeira. No geladeira, a gente tem uma liderança com baixa informação. Nós temos uma liderança com regular comunicação. E nós temos baixa participação das pessoas. E, por último, o ambiente lâmina. Nós temos uma liderança desinformada. Nós temos uma liderança com média comunicação. E baixíssima participação das pessoas. Essas seis figuras retratam aí o ambiente das não lideranças. Recapitulando e voltando a dizer que o nosso sonho é realmente o do ambiente que tenha um cubo. E que esse cubo, nessa dimensão, com a liderança, com a informação alta, conhecimento, com o fluxo de informação alto, alto também para os liderados, e com uma alta participação dos liderados, dando essa figura aqui homogênea. E, mais uma vez, um cubo de sete faces. Porque aqui estão os sete professores da Escola da Cidadania e o da face maior, que é a retangular, que está oculta dentro do cubo, é a dos valores da professora Rosa. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Essa é a videoaula número 17 do Ambiente de Liderança, do Seminário de Sustentabilidade da Rede Brasil Cidadão. O nosso livro Pedagogia da Sustentabilidade está na Amazon, em português e em inglês. E o nosso livro 74 Papéis da Vida também, que mostra esse cidadão holístico, flexível, altamente participativo. O site da Escola da Cidadania está aí, escoladecidadania.org. Nós temos aí o site da Rádio Brasil Cidadão, brasilcidadal.site.radio.br. Nós temos aí também o Facebook e grupo e página Brasil Cidadão, grupo e página Facebook. Nós temos aqui o nosso YouTube Brasil Cidadão, o nosso Instagram O Brasil Cidadão e mais o e-mail brasilcidadão arroba escolasadania.org. Para ouvir a rádio é só entrar no Google e botar a Rádio Brasil Cidadão ou entrar no site e clicar lá em cima o play, o site da rádio, ou dar uma apontada para esse QR Code e você vai estar ouvindo a Rádio Brasil Cidadão. Mais uma vez, para encerrar, apresentamos aqui a 17ª vídeo-aula do Seminário de Sustentabilidade a ambiente de liderança. Muito obrigado.